Chega mais torcida gloriosa, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Mais um vídeo aí do nosso canal Gigante Glorioso, dessa vez para falar da retomada do Campeonato Carioca. É uma pena a gente estar falando desse assunto, vivendo um estado pandêmico como a gente vive no Rio de Janeiro. Mas antes, peço que você se inscreva no canal, deixe um like aí para a gente, ative o sininho porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal Gigante Glorioso. E é isso, meus amigos. Solta a vinheta, Ícaro, que o assunto hoje é sério. Bom, gente, vamos lá. O Campeonato Carioca tem uma possibilidade de ser reiniciado na próxima quinta-feira, com o jogo Flamengo e Bangu, por pressões de alguns times. Botafogo e Fluminense mantêm a sua posição ética de que não é o momento de Campeonato Carioca, não é o momento de futebol, não é o momento disso. O momento é de nós tomarmos os cuidados necessários para que quando retornarem as atividades normais, e o futebol uma delas, isso possa ser feito com mais condições de saúde. E eu já digo para vocês que o Campeonato Carioca tão logo comece, se começar na quinta-feira, e se Botafogo e Fluminense tiverem datas previstas de jogos em junho, o Campeonato Carioca vai parar. Vai parar porque Botafogo e Fluminense vão acionar a justiça desportiva e a justiça comum. E sabe qual é a atitude imediata? Investigação aos órgãos de saúde, dados do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é o estado com maior letalidade quando o assunto é Covid-19 no Brasil. Rio de Janeiro é o estado com maior grau de letalidade na Covid-19 no Brasil. E a justiça vai conceder, eliminar e vai suspender o Campeonato. E é isso que vai acontecer. Não sei por que a pressa, repito a pergunta do Walter Casagrande para um presidente de um dos clubes que está pressionando o início do Campeonato Carioca, para que a pressa? Um desses clubes dizia que o Campeonato Carioca não vale nada, que Taça Rio não serve para nada, que não é título, e do nada agora tem uma importância gigantesca. Por que isso? Por que isso? Será que a vantagem financeira vale mais do que vidas? Ou é o momento de nós simplesmente pressionarmos, através das redes sociais, os nossos clubes, você mesmo que é torcedor de um clube que está pressionando para a volta do campeonato? Não aceite isso. Se o jogo passar na TV, boicote. Não assista. Porque com baixa audiência, eles vão rever isso. Mas eu já garanto. Certamente, o interesse financeiro, infelizmente, cega algumas pessoas, cega algumas instituições. O Campeonato Carioca vai retornar. Botafogo e Fluminense vão acionar a justiça e o Campeonato vai parar. Esse campeonato, meus amigos, não terá fim em 2020. Por quê? Porque vidas valem mais. E eu confio, e eu acredito, e tenho certeza de que a justiça vai suspender o Campeonato Carioca tão logo Fluminense e Botafogo acionem tanto a justiça desportiva quanto a justiça comum. Então, simplesmente, não sei por que a pressa. Para que a pressa? Vamos refletir como torcedores, como cidadãos, que não é o momento de futebol. O esporte é uma diversão, é um lazer. O momento é de nós cuidarmos da nossa saúde, cuidarmos da nossa família e tomarmos todas as precauções devidas. Principalmente quem vive no Rio de Janeiro, um estado com um grau de letalidade tão grande como o nosso. Não pode ficar brincando de Campeonato Carioca. Bom, gente, é isso. Vídeo rápido, objetivo. A gente, essa semana, promete para vocês outros vídeos. Vídeos legais, hein? Espere, vídeos comemorativos. Você vai ver. Se inscreve aí no nosso canal, dá essa força para nós. Já estamos chegando aos 5 mil seguidores e vem surpresa por aí, gente. Um grande abraço e saudações alvinegras.